Opa, e aí velho, beleza? Aqui quem fala é o Edu e eu gostaria de estar mostrando para vocês como liberar o modo pesadelo aqui do Call of Duty Black Ops 3. Como vocês podem ver, a gente só tinha o modo campanha, multiplayer, zombas. Vou estar mostrando como liberar o modo pesadelo aqui para vocês agora. Bom, a primeira coisa que vocês devem fazer é vir aqui no modo campanha, escolher missão, Black Ops, a primeira missão, iniciar a missão, já está carregando aí. Isso aqui na verdade é um esqueminha para vocês liberar esse modo sem zerar a campanha do jogo, campanha principal. Bom, já deu o respawn aqui, já renasci aqui na salinha. Como vocês podem ver, vai ser bem aqui nesse computador na nossa frente. Bem, agora vamos acessar aqui o nosso computador. Como vocês podem ver, nós temos várias informações sobre a arma, a música, vídeo, a missão, os ensignos de clãs aqui do canto, os emblemas. A gente vamos aqui em emblemas, onde vem a laranjadinha assim, a gente pressiona para cima. Aqui vai estar do lado de arquivos, você pressiona no X aqui, vai aparecer aquele joguinho Dead Nation 2. Vou pressionar aqui para vocês verem agora. Não entrem no jogo, eu só estou aqui para mostrar para vocês. Vocês ir aqui no lado de arquivos, vocês vão pressionar quadrado, triângulo e R2. Rapidamente. Aí vai aparecer esse mini teclado aí, vou repetir para vocês. Quadrado, triângulo e R2. Isso no Playstation 4. Eu não sei se tem outra forma de fazer isso, se tiverem, comenta aí embaixo. Agora aqui nesse mini teclado, vocês vão digitar a palavra Dreamland. D-R-E-A-M-L-A-N-D. Vou digitar aqui para vocês verem. Dreamland. D-R-E-A-M-L-A-N-D. Pressionar OK agora. Muito simples de fazer. Isso dá para fazer também no Xbox One. Você pressiona X, Y e R-B. X, Y e R-B. Se eu não me engano. Sai aqui. Voltar ao menu principal. Já está carregando aqui. Voltar. O menu principal. E como vocês podem ver, o modo está aqui desbloqueado já. Novo modo de jogo aí para a galera. Como vocês podem ver também, tem vários mapas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha o tanto de mapa. O mesmo tanto da campanha. Ah, sim. Gostou? Dá like, favorito. Compartilha. E até mais. E aí E aí E aí E aí